Música A gente vai usar a estrutura da barraquinha, esse quadro. É, isso aqui eu comprei, assim, numa loja lá na Marechal, que vende coisas de banner, essas coisas, que vende prender banner. Eu achei ele maior do que o cabo de vassoura, então por isso que eu achei melhor. Ele tem quanto, você sabe? Eu acho que ele tem 1,45m. Se a pessoa não conseguir, ela também pode conseguir. O cabo de vassoura dá tranquilo e outra coisa que também dá é cano PVC. Ai, mesmo. E aí, pra estrutura, eu achei que o melhor seria usar espuma de 3cm. Porque ela é mais fofinha e fica mais macio, né? E vai segurar melhor também o tapetinho, que vai ajudar a segurar as artes. Essa espuma você compra aqui em Juiz de Fora, lá na Marechal também, tem um monte de casa que vende espuma. Você pede pra pessoa cortar já no tamanho que você quiser. Aqui, o que a gente fez? A gente mediu mais ou menos como a gente queria, por causa do espaço dela. E aí deu 1m por mais ou menos 95. E aí ela escolheu esse daqui pra ser o tecido do colchãozinho e esse de nuvem pra ser a capa da cabaninha, né? Esse aqui é o cadarço, porque a gente vai fazer as amarrações com ele. Vocês compram no metro e em armarinho vende pelo metro. Aí aqui vai usar mais ou menos uns 3 metros. A gente vai começar pelo colchãozinho, porque ele vai ser uma das coisas que vai estruturar a barraquinha, né? Então, gente, essa barraquinha, ela não vai precisar de máquina de costura. Ela vai ser toda feita à mão, com cola e agulha de mão e linha. Porque a ideia dos vídeos Faça Você Mesma é essa, não usar nada que seja máquina e que seja de acesso pra vocês. Então eu golei esse modelo. No ateliê a gente faz ela, mas ela já é estruturada, com tecido, costurada. Quem quiser pode entrar em contato que a gente conversa sobre. A essa daqui eu fiz mais ou menos a mesma lógica, porque tem um colchãozinho mais grossinho, porque o colchãozinho vai ter estrutura pra segurar as hastes, mas é um pouco diferente porque eu fui adaptada. O colchãozinho aqui, a gente pegou, a taleta escolheu esse colchãozinho, rosa. E a gente pegou um tecido de mais ou menos 1,5m. Tem esse tecido de 1,5m a 2m. Porque não necessariamente o tecido tem que ir até atrás, tem que tampar toda a parte de trás. Então, ó. Aí a gente vai meio que encapar esse colchãozinho, né? Isso. A gente prendeu e aqui eu vou dar uns alinhados. Então, essa linha, ela é linha de poliéster e ela é uma linha que não arrebenta. Então, é bom pra coisa manual, quando eu fazer a mão, usar ela, porque aí fica uma estrutura bem forte. Se o tecido encontrar, seria o alinhado da mesma forma, porque aí quando for tirar pra lavar, fica fácil. Prontinho. Ficou bem seguro. E essa parte não vai aparecer. E aí ficou o nosso colchãozinho. A gente vai pegar o cadarço e cortar. Medir mais ou menos assim, porque é onde a gente vai encaixar a haste. Fazer quatro dessas, porque é pra pegar os quatro lados. E aí, com essa linha que não arrebenta, a gente vai fechar eles. Eu vou aproveitar essa dobrinha e colocar aqui, que aí já escondi ele também. E vou alinhavar tudo isso daqui pra ficar bem firme. E aí é bom não pegar a espuma, porque quando você for tirar pra lavar, não precisa fazer essa parte aqui de novo. Já vai tá tudo aqui. Então, aí a gente vai prender as quatro madeiras, nos quatro cantos. Só pra gente ter uma ideia, a gente vai prender em cima. E aqui a gente encaixa da melhor forma. Pega o cadarço e vai amarrando, amarra, amarra, amarra bastante. Bastante, vai dando um nó. Aqui tem que ficar bem apertado e bem estruturado. A estrutura tá pronta. Amarrei, amarrei muito aqui pra ficar bem firme. Aí agora a gente vai passar pra capa. Então a gente vai colocar o tecido. Ai, vai ficar muito lindo. Aqui, ó, a gente esticou bem, viu onde fica, onde vai ficar melhor o tecido. Estica bem, entra dentro dela pra ver se o tecido tá bem esticadinho. Vai ajeitando aí da forma que você quiser. Aí aqui, ó, achamos nosso ponto, que ali tá sobrando o tecido e ali também. Mas a gente vai recortar com ela assim mesmo. Aí aqui faz um cortezinho, um buraco. De fora a fora. E passa o cordão aqui também. Aqui, ó, passa o cordão. Amarra. E passa o cordão aqui pra trás. Quem tem máquina de costura, pode tirar e fazer a barrinha toda, a banhinha toda na máquina de costura. Como a gente não tem, qual que foi a melhor opção? A gente pode usar cola quente, mas eu achei que a melhor opção seria a cola de tecido permanente. Que a gente vai fazer uma barrinha igual o que faz na máquina e colar com a cola. Porque essa cola vocês podem lavar. Pode jogar na máquina que não vai se fazer a barrinha. Ela tá pronta toda a estrutura dela com a capinha. Vou colocar isso daqui de pendurar. Que é com a mesma técnica do primeiro vídeo que eu fiz lá pra Amor Atelier. Com aquela nuvem que tem o molde todo no vídeo. Que é toda feita à mão também. E o coração dá pra fazer do mesmo jeito. Um eu usei o soft, o outro a pelúcia. Pra mostrar que os dois podem ser costurados à mão. E aí fiz esse pingentinho pra gente colocar aqui. E aí arruma. Do jeito que eu achar mais bonitinho. E aí do mesmo jeito dá pra fazer a mão também. A de nuvem. Essa eu não fiz a mão. Porque eu coloquei o bordado, o computadorizado. Mas dá pra fazer do mesmo jeito que aquela. E as duas almoçadinhas pra gente colocar lá dentro. Oi, meu Deus. Que coisa linda. Gente, esse foi o resultado. Ficou muito, muito lindo. Ficou. Eu achei bem mais fácil do que eu imaginava que seria. É, foi fácil e rápido. Mas a gente conseguiu fazer, sei lá, em uma hora. É. Foi bem fácil, bem... E ela ficou bem firme. Então não precisa ter medo da criança brincar. É. Porque é da criança brincar, né? É. Não, dá vontade de morar ali dentro. Né, porque você gostou. Você vai aumentar as poucas maninhas? Ai, tá lindo. Ai, ficou muito linda. E pra quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá no seu Instagram. É. Pra perguntar. E também se achar difícil, não quiser fazer, pode falar com ela. Porque... A gente faz. Ela faz, né? E aí é só encomendar direitinho. Mas eu amei. Ficou muito linda. Obrigada, Flávia. Que bom, ficou gostoso. Ai, clarinha. E não deixem de seguir o Instagram da Flávia, que tem um monte de coisa super linda. Além da Amora, que é a cachorrinha dela, que é uma Pug. Gente, beijo. Beijo, gente. Obrigada, viu, Thalita? Obrigada. Né, clarinha? Você vai ficar bastante aí? O Hulk tá tristeza, Hulk.